Fala aí meu povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estudos versus redes sociais Eu já quero iniciar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta pra você que tá assistindo agora O que você tá priorizando na sua vida? Os seus estudos ou as suas redes sociais? Esse vídeo aqui é pra todo mundo, pra todo público que estuda pra alguma coisa, estuda pra concurso, estuda pra Enem, sei lá E se você que tá assistindo agora esse vídeo e você não tá estudando pra nada, você conhece alguém que tá estudando Então pega esse vídeo e manda pra aquela pessoa E se vocês já gostaram do tema desse vídeo, não deixe de dar um like, de se inscrever no canal E de ativar o sininho das notificações pra ficar ligado em todos os próximos vídeos que eu vou postar Eu não quero que as pessoas fiquem com raiva de mim por causa desse vídeo Porque é meio que um puxão de orelha, mas é pro bem de vocês É porque eu quero que vocês passem no concurso Se eu não quisesse, eu não faria tantos vídeos tentando ajudar vocês Então deixa eu começar a falar Eu converso muito com um amigo meu de trabalho e a gente sempre fica falando sobre essas coisas Sobre como hoje em dia as pessoas, elas dizem que estão estudando A gente sabe de alguma forma que estão estudando, mas que não saem das redes sociais Postam stories, postam foto, postam isso, postam aquilo E aí eu e meu amigo, a gente vive conversando sobre isso A gente fica falando, cara, como pode? Na nossa época, quando a gente estudava, a gente não fazia essas coisas não A gente, tipo assim, não tinha nem tempo pra entrar no Instagram direito Quer dizer, tempo? A gente até tinha Mas a gente sabia o que a gente queria A gente sabia que a gente queria passar naquele concurso E que a gente não ia ficar se distraindo por pouca coisa Eu, particularmente, nunca conheci alguém que tenha conseguido passar no concurso E ao mesmo tempo conseguia ser tão ativo na internet Eu, Rayane, eu não conheço Se vocês conhecem, tipo, parabéns pra essa pessoa Essa pessoa realmente, ela é sinistra Mas eu, Rayane, nunca conheci Até porque, assim, eu acho isso muito incoerente Você estudar tanto e ficar tanto na internet Não é que seja um problema, gente É que eu acho que é assim, não dá Ah, Rayane, o que você tá falando pra gente excluir nossas redes sociais e tal? Não, jamais Mas as minhas redes sociais também existiam Eu não excluí nada Eu só sabia que existia um tempo pra cada coisa Se eu tava lá estudando, eu tava lá estudando A minha internet tava desligada Se era o meu momento de lanche Ah, vou lanchar, comer alguma coisa Beleza, eu pegava o celular, mexia na internet e tal Saia Porque eu vejo que isso não está acontecendo As pessoas, elas ficam assim, ó Elas pegam lá o estudo Beleza, tá estudando Tá estudando, estudando, estudando Aí o pensamento começa a voar Fica em outros pensamentos E aí, ah, eu vou pegar o celular Aí pega a benção do celular Entra na benção do Instagram E aí quando vai ver já passaram 10 minutos Ai, Raiane, mas foram só 10 minutos Pensa em 10 minutos produtivos no estudo Muitas vezes 10 minutos produtivos no estudo Valem mais do que uma hora estudando Mas pegando o celular no intervalo de 5 em 5 minutos Vou pegar o celular Aí já quero olhar O que aconteceu no Instagram Quantos likes eu ganhei na foto que eu acabei de postar Aí beleza, você teve o seu tempinho no Instagram Agora eu vou voltar a estudar Aí quando você vai voltar a estudar Você já tem que recuperar todo o raciocínio que você já perdeu no Instagram Eu tô falando isso, gente, porque assim É por experiência própria Eu não estou no momento estudando pra concurso Mas eu já estudei, né? E hoje em dia, assim, quando eu estudo pra faculdade É exatamente assim Eu tô ali estudando de boa Aí eu vou lá, pego o Instagram Porque a minha mente pensa Ai, você tá muito tempo estudando Eu só tô há 10 minutos estudando Aí eu já fico mais 10 minutos no celular E quando eu vou voltar pra matéria Eu tenho que rever tudo de novo Porque eu já esqueci tudo aquilo que eu tinha acabado de estudar E eu tô falando isso, gente, de matéria da faculdade Vocês estão estudando pra concurso Concurso não é brincadeira O dinheiro dos seus pais que pagam cursinho também não é brincadeira Ai, eu vou estar fazendo uma tempestade no copo d'água É só uma rede social Não é só uma rede social Você que tá estudando, você quer postar uma foto Ah, é porque eu sou blogueira E eu quero postar uma foto do meu look do dia Eu tenho que postar uma foto do meu look do dia Ah, beleza, quer postar uma foto? Cara, qual mal que tem nisso? Tá lá no seu horário de lanche, né? Um intervalo de uma aula pra outra Vou lá entrar no meu Instagram Vou escolher a foto Ah, beleza Você já vai levar um tempinho pra escolher a foto E pré-editar a foto Aí você vai lá, linda e bela Entra no seu Instagram Você não vai só postar Você não vai querer pensar numa legenda Por mais que saia só um emoji Mas você vai pensar antes em alguma legenda Porque você não quer só botar um emoji Olha o tempo que você já perdeu Escolhendo a foto, editando a foto E pensando em alguma legenda Que vai sair no final das contas um emoji Aí beleza Você fez isso no seu horário aí De intervalo de uma aula pra outra Do seu lanche Ok, tudo bem Aí tá, né? A aula volta Você tá prestando atenção na aula Aí automaticamente Você vai pegar o quê? O seu celular Pra ver quantas curtidas você já recebeu Quantos comentários você recebeu Se alguém te mandou algum direct Ou se alguém respondeu Aquela história que você acabou de postar No final das contas Você perdeu aí uns 20 minutos Uns 30 minutos Em rede social Eu não tô falando isso por dia não, gente Eu tô falando isso assim De hora em hora As pessoas estão assim Os estudos devem ser priorizados Ai, a minha mãe vive falando isso Meu pai, meu tio, meu primo Meu irmão Vim falando isso Eles tão falando isso Porque eles querem o seu bem Eles querem que você passe no concurso Mas aí deixa eu voltar Pro pessoal do look do dia O look do dia é um exemplo, tá gente? Porque foi o melhor exemplo Que eu peguei assim Na minha cabeça agora Ah, eu quero postar foto do look do dia Mas aí Se você não for uma pessoa rica Se você for uma pessoa assim Normal Que precisa passar nesse concurso Pra ter o seu dinheiro Pra conseguir ter as suas coisas Pra ajudar os seus pais De repente também Você se não passar nesse concurso Você não vai ter mais look do dia novo Porque você não vai ter dinheiro Como é que você vai postar foto de look do dia Se você só vai ter look velho? Então você precisa passar nesse concurso Pra você ter look do dia novo E ficar toda bonitinha E aí você vai poder postar Quantas fotos você quiser Se você quer ficar 24 horas por dia Em rede social Meu amigo Já passou no teu concurso Faça o que você quiser Mas hoje, no momento Você tem escolhas pra fazer Você tem coisas a abdicar Pra conseguir passar no seu concurso E quando eu falo assim De abdicar Eu não digo só de rede social Eu digo de repente De sair com os amigos também Gente, quando eu estudava Eu não saía com os amigos Eu não mexi direito em rede social Eu quase não saía com a minha família também Ai, Rainha Mas aí você era maluca Meu Deus Como isso? Abandonou sua vida social? Quem estuda Não tem vida social Se você tem vida social Você está fazendo isso errado Eu ia pra igreja Que era o que eu mais gostava de fazer Que era o que me fazia relaxar Porque assim, gente Nesse período de estudos Você precisa de coisas Pra te fazerem relaxar Você precisa dar uma pausa Nos estudos Pra fazer alguma coisa Se é de repente Uma pausa Pra sair com os amigos Beleza O que você não pode deixar É que isso seja constante Mas é isso mesmo Você vai ter que abdicar De N coisas E eu tô aqui Pra falar pra vocês Que vale a pena Vale a pena sim Os meus amigos Entendiam quando eu não podia sair A minha família então Eles tipo assim Isso aí filha Fica mesmo pra estudar E tal Eles super me apoiavam Graças a Deus Então eu tô aqui Pra dizer que vale a pena Outra coisa também Que eu pensava muito Quando eu estudava Era assim Tipo Ah negócio de rede social De sair Tudo mais Eu pensava Cara Todo momento Que eu estiver perdendo Com alguma coisa Que não seja com os estudos Tem alguém estudando No meu lugar Ai Raiane Que pensamento horrível Que pensamento de competição Gente Me desculpa Mas o concurso Ele é uma competição No meu concurso Eram 35 vagas Pra todo o Brasil Se isso não é uma competição Entre todo mundo Que tá concorrendo com a vaga Eu não sei o que que é Então faça isso Quando você pensar Em pegar o Instagram Facebook O Youtube Com exceção Desse canal aqui Esse canal aqui Você pode continuar vendo Tá Não e veja né Porque aqui a gente Leva informação É um canal útil Então você pode Continuar assistindo Tá bom Esse é um canal aqui Que você não deve abdicar E naquele momentozinho De descanso De ah Tô no meu horário de lanche Tô no intervalo De uma aula pra outra Tô no meu almoço Vou almoçar Vou comer Vou descansar Vendo o vídeo da Raiane Que não vai ser um tempo perdido Eu vou tá adquirindo informação Ai gente Perfeito Enfim Todo momento que você for pegar Em alguma dessas redes sociais Pensa o seguinte Enquanto eu vou ficar Nessa rede social Vai ter alguém Que vai tá estudando Alguém que vai tá estudando E vai tá passando A minha frente Alguém que vai tá pegando O conhecimento Que eu estou deixando De receber Você não tem que ficar pensando Que só porque você parou Um momento ali De estudar Pra fazer alguma outra coisa Que o mundo vai ter parado Também não gente O mundo continua estudando E você vai ficando pra trás Agora Eu quero ir pra uma parte Tá Uma parte também Que é importante Que não é todo mundo É um grupo assim De pessoas Que é o pessoal Que tem Instagram Motivacional De estudos Eu vejo mais Pros concursos militares Porque é o meu meio Mas eu também já vi Vários outros Assim Pra Enem Pra outros concursos Mas assim Eu não tô falando isso Pro geral Porque eu sei Que tem muita gente Que tem Instagram Motivacional Que são os concursos públicos Mais de fora Que são pessoas mais velhas São pessoas mais experientes Pessoas que conseguem bem Dividir o tempo Pra estudo Pra Instagram Então esse pessoal Já não me preocupa Só que assim Os Instagrams militares São de pessoas mais novas Tipo eu Eu sou nova Eu tenho 21 anos E muitas delas Eu sei que fazem Um Instagram No intuito de ajudar E isso é lindo Eu acho muito bonitinho Quando eu vejo pessoas Que disponibilizam o tempo Delas sabe Pra compartilhar O material de estudo Pra compartilhar Bizus Dicas Eu acho isso muito legal Muito legal mesmo Só que eu quero dar Um conselho pra vocês Como eu falei no começo do vídeo Eu acredito que existe Um tempo certo Pra cada coisa Eu acho que você Tá no teu momento De estudar Ai Raiane Mas o meu Instagram Ele é pra ajudar Outras pessoas Eu sei que é E o motivo é lindo Só que como eu já falei Existe um tempo certo Para um pouco com esse Instagram Dá uma pausa Volte quando você tiver Passado no teu concurso Você vai poder passar Toda a tua rotina De quem passou no concurso Você vai ter tempo Pra compartilhar As coisas com o pessoal Eu tô falando isso Pro bem de vocês Dá um tempo dessas páginas Se você tá pensando Em criar Não cria Espera passar Pra aí você compartilhar Com outras pessoas E aí ajudar Mas por enquanto Se ajude Porque eu sei O tempão que você dedica Pra compartilhar As coisas com o pessoal E esse tempo Que você tá compartilhando As coisas com eles Outras pessoas Estão estudando Olha só Olha tudo que eu fiz hoje Eu tenho uma página No Instagram Que ajuda muitas pessoas Eu tenho esse canal Que eu falo N coisas Pra ajudar outras pessoas Mas na minha época Do cursinho Eu só estudava Pra hoje eu tá aqui Formada Aprovada no concurso Passando as dicas Pra vocês Mas isso foi porque Eu entendi o meu tempo E eu espero muito Que vocês entendam O tempo de vocês também Então foi isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi no intuito De ajudá-los mesmo Porque eu quero Que vocês passem Nesse concurso Eu não quero Que uma rede social Atrapalhe isso Então vai Estuda Esquece de rede social Esquece disso Deixa isso pra lá Sabe por quê? Porque quando você passar Queridos e queridos Vocês vão poder postar N fotos Quer falar que passou Bota Passei gente Passei no concurso tal Aí você vai Começa a trabalhar Recebe um dinheirinho Posta várias fotos De look do dia Novos Viaja Vão ter várias fotos Legais pra postar Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem ligados nos próximos vídeos Tá bom? Um grande beijo E até mais